Oi, gente! Hoje eu estou muito feliz porque chegou um monte de livros da editora Inverso. Eu já li o de Mariana, também tem o Prato de Cinco Cores, tem Brincando nas Nuvens e tem muitos outros livros, como vocês podem ver. Tem a Joaninha Aninha e eu vou ler hoje. Zeca não tem medo de prova. Será? Então vou ler para vocês. E parece que eu sou ao contrário dele, porque eu morro medo de prova. Mas minha mãe já conversou comigo, então vamos lá? Zeca não tem medo de prova. Olá, meu nome é Zeca. A coisa que eu mais gosto de fazer na escola, de fazer, é ir à escola. Aqui eu tenho muitos amigos. Me divirto tanto que às vezes nem quero ir para casa. Semana de prova. Só tem uma coisa que me deixa apavorado. É o dia de prova. Eu. E a professora me olha com cara de malvada. Entrega a prova com um sorrisinho terrível. Espero que vocês tenham estudado tudo. Não me perguntem nada hoje. Nesse momento, meu coração acelera, começa a ficar suado. Minhas mãos tremem e eu não consigo pegar no lápis. Ih, já sei. Já esqueci tudo. Alguns meses depois, a turma terá uma nova professora. Agora eu tenho uma nova professora. A voz dela é tão calma que me faz aprender mais. Ih, de novo, é dia de prova. Lá vou eu. Gente, agora vocês que vão ter que ver o final da história. Só spoiler. Agora vocês que têm que ler. O que será que esse menino Zeca tinha tanto medo? Agora vocês que têm que saber se ele continua tendo medo ou se ele não continua. Tchau. Beijo. Você gostou? Agradece aí os livros. Eu gostei muito porque olha que criatividade desse livro. Os Doze Amigos e a Bola Azul. Tem. Bebelo e a Fada Xó. Cadê o Fubá. E tem outros muito. O Largato que segurava o coco. Cocô. Como será o Largatinho que segurava o cocô? Tem muitos livros que a gente vai lendo aos... Tem esse, Bruna, uma amiga. O mais que especial. E tem muitos outros livros. Que você vai mostrando aos... Pouquinhos. E vamos ler bastante na escola e por todos os lugares. E quem quiser saber mais desses livros, procura onde? No blog. Poesia do bem. Tchau.